E aí pessoal, vamos pegar agora Tá ficando show de bola Vamos pegar aqui o nosso Vertex Desmarcar o botão de prever resultados Vista a front É vocês mesmo Perspectiva, menos habilidade É vocês Mais vocês Vista a front Vamos abaixar Opa, aquele bugou a malha Esse ponto e esse ponto Tem que eu ver Ó Vista a perspectiva Vista a top Vista a top Vista a top Vista a top Eu posso perceber que eu tô movendo e não tá alterando Então algo está errado Aqui embaixo só vou selecionar Esses dois aqui tem que picar um pouquinho pra dentro Principalmente esses aqui né Que é onde vai ser encarregado da suavização né pessoal Mais pra dentro Aqui depois provavelmente Aí eu devia se lembrar Que foi o que aconteceu né Pessoal eu vou ter que criar um ponto de conexão aqui na lateral do nosso brinquedo né Nosso controle Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um ring Vamos ver se os pontos estão atados Expo, ring Vai até onde, vai até ali só Vai até onde, vai até ali só Vai até onde, vai até ali só A verdade eu nem preciso aqui tá Só esses ali Connect Três conexões Três conexões eu acredito que seja o suficiente Vista a top Vou ligar as três pro lado assim né E depois vou jogando por partes né Aqui Aqui ó Ó Ó Ó Perfeito Vamos vir aqui embaixo, ó Deixa eu ver o resultado Vamos salvar aqui ó Ó Uma forma do controle E agora vamos suavizar geral né E agora vamos suavizar geral né Punch deformation Relax Já que nós vamos suavizar A força tá muito forte Então aqui ó String Vou colocar aqui 0.7 Só 0.7 Primeiro vamos suavizar Primeiro vamos suavizar Com o F4 ligado a gente vai até Vendo que a linha se move né pessoal Conforme a gente suaviza Ctrl Z pra desfazer Qualquer operação não Que a gente não gostou Ctrl Z né Qualquer operação não Que a gente não gostou Ctrl Z né Que a gente não gostou Mais para o editário também tá pessoal Tem que ter cuidado né E agora eu não fui feliz É mais fácil de fazer né Eu estou usando todo o meu controle As linhas podem se dar um nó né pessoal, porque ela vai ser auto ajustante, mas o resultado final é bem interessante, opa, não posso passar muito perto da divisão também né, aqui vamos fazer uma vez, aqui também, aqui vamos passando, depois a gente vai deixar ele mais gordinho né, e daí agora pessoal, a gente pode até trabalhar com uma nova ferramenta aqui, que é o Soft Selection, se eu clicar em um ponto ele vai dar uma área de distância, deixa eu desmarcar esse botão aqui, ele tem uma área de influência, pode ver que ele vai trocando as cores, então se eu mover, ele está movendo toda essa área de influência, tá, é muito legal, muito interessante, vamos prever o resultado aqui, vamos pegar um desses pontos e vamos começar a ajustar né, esse aqui, aqui mais pra cima, esse aqui mais pra cá, esse aqui mais pra baixo, pode fazer uma área de seleção também que está valendo, mais pra cima, esse aqui mais pra baixo, gente aqui mais pra baixo, e aqui mais pra baixo, ele inteiro aqui também, aqui ficou meio alto, então a gente baixa, aqui a gente ergue, depois pode sair, pode ir lá na ferramenta do relax de novo, pode baixar tudo, e testando né pessoal, sempre testando, vamos ver como ficou essa nossa brincadeira aí, vamos ver o ponto né, tomou uma ortográfica, não acredito, de perspectiva né, beleza, vamos lá, relaxa, relaxar essa tensão que ele deu aqui na malha, vamos pegar, sair do elemento, todos menos vocês, tá aqui, beleza, vamos pra baixo, de repente, e esses caras aqui, a gente vai ter que puxar mais pra baixo né, faz assim ó, vamos salvar aqui, com outro nome, 3DS parte 12, e aí continuamos na próxima aula, tchau tchau.